Alguma coisa acontece Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Rita Lee A tua mais completa traduição Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João Que quando te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, o mau gosto É que narciso acha feio O que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E fosse um difícil começo Acaiço que não conhece Que vem de outro sonho Felicidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso, do avesso, do avesso, do avesso Acaiço que não é mesmo, do avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas Nas vilas, favelas Da força da grana que erra e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas De campos e espaços Tuas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Pan-Américas, de Áfricas, utópicas Do mundo do Sama Mais possível Novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E os novos baianos se podem curtir Numa boa Novo quilombo de zumbi E os novos baianos se podem curtir E os novos baianos se podem curtir Obrigado.